Música E vamos lá, então eu disse pra vocês que nós ainda teríamos aula de ciências e nós vamos agora pra nossa aula de ciências Então peguem lá seus livros de ciências, vamos corrigir nossas atividades que foram deixadas para serem feitas na semana passada Então, no dia 28 eu deixei pra vocês aí a página 83, a página 84 e a página 85 Então nós vamos corrigir elas hoje Vamos lá Na página 83 diz assim Escreva V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas Então, primeira coisa aí Correção Correção do dia 28 do 5, que foi nossa última aula E página 83, página 84 e 85 Então, número 1, coloque V para verdadeiras e F para falsas Tem quantas ali? 1, 2, 3, 4, 5 4 5 Então, primeiro aí O ar que sempre, o ar sempre está em constante movimento Verdadeiro ou falso? Verdadeiro O vento tem sempre pouca velocidade? Falso O vento é o ar em movimento? Verdadeiro O ar está sempre parado? Falso E Uma das características do ar é a expansão Verdadeiro Expansão quer dizer que esse ar ele vai Ele pode ocupar o espaço onde ele está Tá bom? Então, por isso ele está sempre em constante expansão Na questão número 2 diz assim Observe a imagem e responda Aí Tem uma imagem De uma pessoa em uma asa deltas E aí tem uma pergunta Que tipo de vento você vê na imagem? Alguém vai falar assim Ti, mas eu não estou vendo o vento Bom, mas a gente está vendo o movimento que está acontecendo na imagem Que movimento é esse? O movimento da asa deltas aí com a pessoa Né? Então, como que a gente percebe isso aí? Primeiro a gente tem que responder que tipo de vento Lá no texto tem dizendo que tipo de vento seria usado para asa deltas Então, na letra A do número 2 é o vento Alísio Tá? Como que é percebido aí esse vento? Porque é o vento adequado para a prática de esporte como a asa delta Simples assim Então, ó Letra maiúscula depois do ponto Por que junto? Porque é uma resposta Porque é o tipo de vento Adequado Adequado Para A prática Para a prática De Esporte Vírgula Como a Ah não, tá? Perdão Como o Como o Asa delta Que feio, né? Como o Fica estranho O Asa Asa delta Tá? Bom, aí está A letra A do número 2 Isso Asa delta é uma palavra composta, tá? Separada por hífen Não esqueça Agora a letra B A letra B pergunta assim Pergunta não Pede, né? Explique como acontece o vento observado na imagem Lá no texto também tem essa explicação, tá? Ele ocorre devido a um efeito ocasionado pelo movimento de rotação da terra Então, vamos responder aí Ele Ocorre Já vou sair da frente Devido A um Efeito Ocasio Ocasionado A um efeito ocasionado Pelo movimento Pelo Movimento De Rotação Da Terra Lembrando que terra É o nome do nosso planeta Letra maiúscula, tá? Então, como que ocorre esse tipo de vento? Ele ocorre devido a um efeito Ocasionado pelo movimento de rotação da terra Isso Aí agora a gente vai apagar pra fazer a letra C Tá? Sendo que a letra C é uma resposta pessoal Mas eu tenho uma sugestão Daquele mesmo jeito que a gente sempre faz Aí você respondeu a sua, tá? Dentro do que é mais ou menos Tranquilinho Não precisa apagar Se você não fez Aí você faz E se você fez muito diferente Aí você conserta, tá? Eu vou apagar e já volto Bom, vamos lá então É... Letra C Como esse tipo de vento É... Beneficia o homem Ele beneficia o homem De que forma? É... Na navegação Em esportes E aí tem os nomes dos esportes Empinando pipa Tá? Então a gente vai responder aqui É este benefício que Esse tipo de vento traz Então na letra C Ele Beneficia O homem É... Na... Na... Navegação Em práticas De esportes Em prática de esportes Com... Com... Dois pontos Wind... 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 Surfe É... W... Wind... Wind, né? Wind... Supe, assim, wing supe e asa delta, vírgula. E no lazer, como soltar pipa, tá? Então, aí está a letra C. Agora, nós vamos para a página 84. A página 84, só vou fazer com vocês a número 3. A número 4 é resposta pessoal e vocês precisam pesquisar para responder. Isso aí a tia já tinha falado no último vídeo de ciências, tá? Então, vou apagar aqui para a gente responder a número 4. Isso, vamos lá então. Número 3. Leia as alternativas e escreva a legenda. Não é para você escrever a palavra, porque a palavra não dá dentro da bolinha. Você vai fazer só o desenho, tá? Ou uma bolinha ou uma hashtag. Letra A. Brisa é um vento forte e violento. Certo ou errado? Aí, ó. Número 4, letra A. Brisa é um vento forte e violento. É uma hashtag, porque está errado isso aí, tá? Ele é um vento fraco. B. O furacão sopra em forma de espiral. Certo. Letra C. O vento enfurecido causa o transtorno à natureza. Certo. Letra D. A biruta é o único instrumento que indica a direção do vento. Hashtag errado. E letra E. O vendaval chega a atingir até 150 km por hora. Verdadeiro. Certo? Então, essa daí é a número 3. A número 4, como eu já disse, resposta pessoal. Página 85. Dá para a gente fazer aqui o número 5. Veja a cena abaixo. O que tirou o chapéu da cabeça da menina? Então, ó. Número... Essa não é a número 4 não, gente. Perdão. Essa é a número 3, tá? Número 5. O que tirou o chapéu da cabeça da menina? Foi o vento, né? O vento. Letra B. O que é o vento para você? Aí a letra B é a resposta pessoal, tá? Eu não vou botar nada aqui porque não é a minha resposta. É a sua. Então, a letra B é a sua resposta. E o número 6? Bom, a número 6 é uma resposta pessoal também. Porém, eu tenho aquela sugestãozinha de resposta que eu posso ajudar, né? Então, observe as imagens e responda a pergunta abaixo. Qual é a utilidade da biruta nesses locais? Aí, tem duas imagens com a biruta. Uma é um porto, onde está ali perto do mar, né? E a outra é um aeroporto. Então, a gente tem que dizer aí certinho qual é a utilidade. A biruta é um equipamento que ajuda no controle da chegada de aviões e barcos aos locais de destino e da saída deles desses locais. Ele indica a direção dos ventos. Então, a gente vai colocar assim, ó. Ela ajuda no controle da chegada. Chegada e partida. Já vou. Dá licença. Ela ajuda no controle da chegada e partida. De aviões. De aviões e... Navios. Vamos botar barcos, né? Vamos botar barcos, né? Vamos botar barcos, para não ficar... E barcos... Aos locais de destino. Aos... Locais de... Ai, meu Deus. Perdão, hein? Aos locais... De destino. Tá? Aos locais de destino. Aos locais de destino. Indica a direção dos ventos. Tá bom? Então, indica a direção dos ventos. Essa daí foi a número seis. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Porque eu descobri que a tinta, ela é um pouco oleosa. Então, quando ela está agarrando ali, porque eu tenho que lavar meu quadro, senão ele não vai mais escrever. Então, acabei de descobrir isso quando eu estava fazendo outro exercício. A número seis é essa daí. Espero que vocês consigam ler direitinho. Então, ela ajuda no controle da chegada e partida de aviões e barcos aos locais de destino. Indica a direção dos ventos. Tá? Então, essa daí foi a correção das atividades. Agora, eu vou dar só um minutinho que eu vou apagar. Vou ver se eu consigo dar uma limpadinha aqui no quadro. E já volto para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos de hoje. A nossa matéria nova. Que nós vamos continuar falando sobre os ventos. Muito bem. Limpei, voltei. Agora estou aqui. E nós vamos... Desculpa. Falar... Continuar falando aí sobre vento. Na semana passada, nós falamos sobre o ar. Como nós podemos observar o ar. E nós falamos dos tipos de vento que existem. Então, nós falamos aí um pouquinho sobre o furacão, os ciclones. Nós falamos sobre os tornados, o vedaval, a brisa, o vento alísio. Falamos sobre isso. Falamos também sobre os aparelhos que medem aí a velocidade do vento. Que é o anemômetro, a biruta e o cataventos. Que servem aí para medir a velocidade, a direção do vento. Para que serve cada um desses aparelhos. Hoje nós vamos falar sobre a energia eólica. Nós vamos falar também sobre o aproveitamento do ar. A poluição do ar. E as doenças contagiosas transmitidas pelo ar. Aí alguém vai falar assim... Tia, mas é muita coisa. Não, não é muita coisa. Por quê? Porque cada um desse, cada um tópico desse, tem uma página. Então, rapidinho a gente vai conseguir falar aí sobre esse assunto que é bem interessante. Então, vamos lá. Primeiro a gente vai lendo e a gente vai explicando. A gente vai falando algumas coisas. Energia eólica. Não se esqueçam, tá? Coloquem as datas nas páginas. Em todas as páginas que nós formos lendo. Vocês vão colocando a data. Então, nós vamos ler da página 86 até a página 91. São leituras, tá? Então, coloquem as datas aí. Data do dia 4 do 6. Não esqueçam. Energia eólica. O que é a energia eólica? Bom, energia eólica. Quando a gente fala sobre a energia eólica. Nós vamos lembrar. E nós temos até aí no nosso livro uma foto. Daqueles cataventos gigantes, né? Ó. Viu como é que escreveu? Ele parece uma... Parece uma flor, né? Assim. São uns cataventos gigantes que servem para captar o vento. Então, quando nós falamos sobre energia eólica. Energia. Ui, perdão. Energia eólica. Nós estamos falando sobre esses cataventos que eles estão ali para captar o vento e transformar esse vento em energia. Tá? Então, vamos lá. Em torno do ano 2800 antes de Cristo, os egípcios já faziam uso prático do vento. Eles começaram a usar velas para ajudar a força dos ventos ou dos remos dos escravos. Eventualmente, as velas ajudavam o trabalho da força animal em tarefas, como a moagem de grãos e o bombeamento de água. Esse pedacinho do nosso texto aí está dizendo que muito antigamente, bem antes de Cristo, os egípcios já utilizavam o vento como meio de energia para a produção do trabalho. Então, eles utilizavam o vento, a captação do vento, para fazer o que? Para transformar as coisas que eles queriam, os grãos, para ajudar na construção, para o trabalho escravo não ficar tão... já era escravo, né? Para não ficar tão pesado e ser mais rápido as construções que eles queriam. Eles utilizavam também as velas de captação do vento para ajudar os animais na moagem dos alimentos, dos grãos, né? Então, quando os animais iam rodando com os moinhos de vento, eles iam ali moendo os grãos que eles precisavam. Então, eles utilizavam, no caso, nessa época aí, os cataventos que a gente viu lá na página anterior, lá na página 82, tá? Não era aquele tipo de catavento ali, só que era uma coisa muito mais artesanal, porque era construída ali pelos egípcios e era uma época onde não existia tecnologia, certo? Então, vamos lá. E para essa época isso já era muito tecnológico. Então, continuando aí. A força do vento produz movimento que gera energia, a qual é dada o nome de energia eólica. Então, a gente está vendo aí o moinho de vento. A energia eólica pode ser considerada uma das mais promissoras fontes naturais de energia, porque é renovável, ou seja, ela não se esgota. Então, quando nós falamos de energia eólica, a gente está falando aí de uma parte da natureza, de um produto tão natural que ele é renovável, ou seja, ele não tem fim. Então, enquanto existir oxigênio, enquanto existir ar, enquanto existir o vento, existe energia, então não vai acabar, porque é uma coisa que sempre vai existir. Então, eles construíram os moinhos de vento para a captação da energia, para a transformação da energia em energia eólica, tá? Vamos lá. E aí, é um produto que não se esgota, tá? É um bem muito precioso. O aerogerador, o aerogerador é um aparelho que transforma a energia do vento em energia elétrica. A energia eólica é considerada uma energia limpa, que não causa danos à natureza, nem ao meio ambiente. Então, dessa forma aqui, ó, é a forma mais sustentável de utilização da natureza, sem prejudicar nem a natureza e nem o homem. Por quê? Porque é uma energia que ela vai se renovar e ela não vai causar danos à natureza. Ela vai estar sempre ali, causando o bem, não o mal. Já outras formas acabam prejudicando, tá? Porque poluem o meio ambiente, causam prejuízos e danos à natureza. Lá na página 87. Aproveitando o ar. O homem aproveita o vento de diversas formas, utilizando-o nos moinhos, na pesca. Na tentativa de o homem ultrapassar seus limites, ele enfrenta os desafios do mar com o auxílio do vento. De maneira inteligente, o homem pode utilizar a força do vento para o bombeamento da água, a movimentação dos barcos à vela, a geração de energia elétrica e ainda para o seu próprio lazer. Então, quando a gente fala do aproveitamento do ar, a gente fala aí da maneira que o homem utiliza o ar para praticar o lazer, para praticar a captação de energia, para fazer aí os seus utensílios que fazem todos os movimentos que ele precisa na natureza. Por exemplo, os barcos, né? É um meio de transporte que também serve de lazer. E aí, a gente vê alguns esportes que são movidos à vela, né? Que são de barcos à vela. E aí, está dizendo o que no nosso texto aí? De maneira inteligente, o homem pode utilizar a força do vento para o bombeamento da água, ou seja, através do moinho, ele vai bombear a água do poço para tirar a água do lugar ou para puxar a água de um rio. Também, ele utiliza aí o movimento do vento para o barco à vela, para a geração de energia e ainda para praticar o seu próprio lazer. Nós estamos num tempo de quarentena, mas de vez em quando a gente vê por aí uma ou outra pessoa soltando pipa. Quer dizer que está utilizando o vento aí para o lazer, certo? Então, continuando aí. Por que o balão sobe? É uma pergunta que, às vezes, a gente fica sem resposta. Então, vamos ver aí por que o balão sobe. Balões de variados tamanhos são usados por muitos estudiosos em pesquisas e por pessoas que continuam a realizar o grande sonho do homem, o ar. O balão de ar sobe porque o ar que se encontra no interior é mais leve que o ar que está ao seu redor. Isso acontece quando o balonista, a pessoa que guia o balão, acende o fogareiro, esquentando o ar que se espalha, inflando o balão. Ou seja, nós temos um balão igual o que está aí na imagem, né? Aqui tem um balãozinho bonitinho, né? Essa é a boca do balão e ele está preso aqui por cordas, tá? Essas cordas, elas estão... Elas estão segurando aí um cesto. Esse cesto, ele serve para transportar as pessoas. Aqui dentro desse balão, tem que ter uma coisa chamada fogareiro. Quando ele é aceso aqui, ó, ele vai inflar esse balão e esse ar vai se expandir, fazendo com que o balão fique cheio. Só que o ar que está aqui dentro é mais leve do que o ar que está por fora. Então, dessa forma, ele consegue fazer com que o balão suba, tá? Então, é por isso que um balão sobe. Continuando aí a nossa leitura. Ele ainda possui um cesto que serve de transporte para as pessoas. Para fazer o balão descer, apaga-se ou diminui a chama do fogareiro. Então, para fazer com que esse balão desça, vai diminuindo ali a chama e ele vai descendo, vai descendo até pousar, tá? Continuando. O ar do balão vai esfriando até ficar pesado. O balão começa a perder altitude e descer bem devagar. Então, o ar que está dentro do balão, ele só fica mais leve. Por quê? Porque ele é aquecido. É um ar que está quente. Então, quando ele começa a esfriar, ele começa a ficar denso. E aí, faz com que o balão perca essa leveza e comece a descer devido ao seu peso, ao peso do ar que está dentro. Tá, tia? Mas o ar pesa? A gente nem vê o ar. Sim, o ar pesa dentro do balão. Então, ele vai ter um peso que vai fazer ele descer, porque ele vai ficar frio. Então, quando ele começa a esfriar, ele faz com que o balão desça, tá? Não é bem frio que fala, não. Mas, para vocês entenderem melhor, vamos lá. Pesquisa. No Brasil, havia o costume de soltar balões decorativos feitos de papel ou de seda nas festas juninas. Mas esse costume foi proibido por lei para evitar incêndios. Aí vocês vão pesquisar em revistas, em jornais ou na internet. Ou até consultar uma pessoa aí do Corpo de Bombeiros. Alguém que você conheça, que saiba disso. Mas como a gente está na quarentena, vocês vão pesquisar na internet, tá? Sobre a lei que proíbe soltar balões. Depois que você descobrir isso aí, você vai escrever no seu caderno. E aí a gente vai fazer um pequeno debate lá no nosso chat. Se a gente conseguir manter contato lá no vídeo, tá? E aí agora a gente já começou com os vídeos e vai ficar mais fácil. Com aula ao vivo, né? No vídeo do chat. E aí nós vamos conversar e falar algumas coisas. Nós não vamos montar mural, porque a gente não tem como fazer o mural para a nossa sala de aula. Porque a gente não está, infelizmente, em sala de aula. Mas vocês anotem todas as informações dos seus cadernos. Lá na página 88. A poluição do ar. A saúde dos seres vivos depende da boa qualidade do ar. Isto é, de um ar sem poluição. O ar é considerado poluído quando apresenta acúmulos de resíduos e gases poluentes, entre outros elementos. Então, quando nós falamos de um ar que é poluído, nós estamos falando da fumaça que sai do carro. Do fogo que colocam no lixo por aí, né? Das fumaças que saem das chaminés. Da fumaça que sai nos canos de descarga dos ônibus. Dos navios. Isso é poluição. Que outros tipos de poluição também a gente pode saber aí que acontece no ar. Quando a gente deixa o lixo acumulado e esse lixo começa a apodrecer. E aí começa a sair aquela água escurecida do lixo. Aquilo ali a gente chama de chorume. E aí aquela água começa a soltar um odor. Começa a soltar um cheiro desagradável. Esse cheiro desagradável é uma poluição do ar. Por quê? Porque aquilo ali são gases tóxicos. Quer dizer que o lixo apodreceu e ele começa a fermentar. E quando ele começa a fermentar, ele começa a evaporar gases poluentes ao meio ambiente. Então, por isso a gente não deve deixar lixo largado pela rua. Continuando aí. Os gases poluentes podem causar tonturas, alergias, irritação nos olhos e na garganta. E piorar outros problemas de saúde. Um gás liberado na atmosfera pode atingir uma grande área. E não apenas a região em que foi emitido devido a ação do vento. Então, vamos imaginar que hoje eu quero fazer uma fogueira. Quero fazer uma fogueira, vou pegar uns pedaços de madeira, umas caixas de papelão, uns papéis. Vou levar ali no terreno vazio, porque não é meu terreno mesmo. Não estou nem aí, né? Claro que não. Vou tacar fogo ali e vou deixar. Está ventando. Então, o vento vai levar esse ar poluído para longe. Não vai poluir só a localidade onde eu coloquei fogo. Ele vai poluir também outras localidades no redor para onde esse vento for levar essa fumaça. Então, quando a gente pratica atos inconsequentes, como colocar fogo em lugares inadequados, colocar fogo em lixo, fazer queimadas, essas coisas todas, acaba prejudicando não só a gente, mas outras pessoas também. E na maioria das vezes não prejudica quem colocou fogo, prejudica quem está lá, porque o vento está levando, né? Então, continuando aí. As indústrias são uma das principais causas de emissão de resíduos no ar. Nas grandes cidades, um agravante da poluição do ar são os gases eliminados pelos escapamentos dos veículos. Podem ser produzidos por meio de carros, motocicletas, ônibus e até aviões. Os gases poluentes também podem ser produzidos no processo de decomposição do lixo acumulado em terrenos a céu aberto. Eu acabei de falar isso. Não só o lixo que eu deixo, mas o lixo que é recolhido das nossas casas, ele é levado pelos caminhões e é lançado em terrenos. E esse lixo fica a céu aberto, exposto, apodrecendo e poluindo o meio ambiente, poluindo o ar. E em muitos lugares onde existem aterros sanitários, que é onde coloca o lixo, esse lixo causa tanto mau cheiro que não pode nem ter residência esperta. Por quê? Porque polui o solo, polui o ar, causa transtornos como insetos, mosca, ratos, parata, tudo isso. Continuando a leitura. As pessoas que moram no campo não estão livres da poluição do ar. Nas regiões de plantação, as pessoas sofrem com as queimadas durante todo o ano. Então, na maioria das vezes, os lugares onde tem plantação de milho, de soja, essas coisas todas, eles colocam fogo para queimar o mato, para a terra ficar livre de mato, para poder fazer o plantio. E aí, as pessoas que moram nos arredores, acabam sofrendo também com essa poluição aí, desnecessária. Na maioria das vezes. Quando eles poderiam somente arrancar o mato, eles vão lá e colocam fogo, sem necessidade. Então, continuando aí. Esse método prejudica não só a terra a ser cultivada, mas também a qualidade do ar, que recebe uma grande quantidade de fumaça e gases. As partículas que formam a fumaça entram nos pulmões e podem causar doenças gravíssimas, tá? Não é doença simplesinha, não. Uma tossezinha, não. Às vezes, a tosse é o princípio da doença que pode até levar a pessoa a óbito. Página 89, que é a nossa última página... Não. É. Não é a nossa última página, não. Então, é preciso tomar algumas medidas para reduzir a poluição do ar. Que medidas nós deveríamos tomar aí para reduzir a poluição do ar? É preciso a gente regular os motores dos automóveis, criar combustíveis que não poluam o ar ou que poluam menos, colocar filtro nas chaminés das fábricas, evitar os desmatamentos, plantar árvores e acabar com as queimadas nos campos e nas florestas. Isso são coisas, são medidas que deveriam já estar sendo feitas há muitos anos, tá? Porque aí hoje nós não estaríamos na situação que nós estamos. Vamos lá. Incentivar o uso e adoção de novos meios de transporte, como a bicicleta. Então, quanto menos carros tiverem nas ruas, menos poluição vai ter. Muito bem. Então, nós chegamos agora à nossa página 90. E na nossa página 90, nós vamos falar das doenças contagiosas transmitidas pelo ar. E aí, quando a gente fala das doenças contagiosas transmitidas pelo ar, nós vamos lembrar aí do momento que nós estamos vivendo, que é esse momento de quarentena. E por que nós estamos na quarentena? Porque nós estamos vivendo uma pandemia mundial. O que é uma pandemia? Pandemia é quando existe um vírus que ele não ficou só numa localidade. Ele se espalhou por vários continentes do planeta. Então, nós estamos vivendo esse momento de quarentena devido às doenças que são transmitidas pelo ar. E essa doença, no momento, é o Covid-19, o SARS, né? Ele é uma doença, ou ela, né? Uma doença que foi transmitida através de animais, lá na China, lá não sei aonde. E ela se espalhou muito rapidamente pelo mundo. De que forma que ela se espalhou? Através do ar, através do vento. Por quê? Porque quando nós falamos, eu estou aqui falando com vocês, né? Vocês estão aí longe de mim, no vídeo, ninguém está sentindo. Mas se eu estivesse perto de vocês, provavelmente, na medida que eu fosse explicando todo esse conteúdo para vocês, vocês sentiriam chuvisco saindo de mim. Por quê? Porque quando a gente fala, na medida que a nossa língua projeta as palavras, a gente, involuntariamente, solta a saliva. E na saliva da gente, vai sair aí as bactérias, os vírus, se a gente tiver com alguma doença. Então, por que a gente precisa muito utilizar a máscara nesse momento? Para não contaminar outras pessoas e não se contaminar. O que a gente vê e o que a gente tem visto aí, os médicos sempre falando? Que se eu utilizo máscara e a pessoa que está falando comigo não utiliza, eu corro risco de me contaminar se ela estiver doente. Se eu e a pessoa que está falando comigo não estivermos usando máscara, nós corremos um sério risco de nos contaminarmos se nós estivermos doentes. Agora, se eu estou usando máscara e a outra pessoa está usando máscara, o risco, ó, é baixíssimo. Então, nós devemos usar a máscara justamente para nos protegermos, tá? Para proteger os nossos pais, os nossos avós, os nossos filhos. Por que que a gente precisa cuidar da nossa saúde? Vamos ver o nosso livro aí agora. Algumas doenças que foram transmitidas através do vento e algumas dessas doenças foram erradicadas, né? Não existem mais e outras estão voltando. Voltando porque as pessoas não têm o mínimo de higiene necessária para se manter preservado aí de algumas doenças, tá? Então, vamos lá. Doenças contagiosas transmitidas pelo ar. O ar pode transmitir muitos micro-organismos causadores de doenças. Varicela, sarampo, agripe, tuberculose, poliomielite, entre outras doenças, são causadas por bactérias ou vírus. As pessoas contaminadas passam os agentes geradores dessas doenças ou da doença para o ar quando tosse ou espirram. Então, quando nós utilizamos a máscara, nós estamos protegendo as pessoas à nossa volta justamente por isso. porque eu estou falando, está saindo saliva, né? É involuntário, eu não tenho como controlar nem vocês. Quando eu estou de máscara, se eu estiver resfriada, se eu estiver espirrando, eu vou espirrar e todas as bactérias vão ficar na máscara, não vão sair. Se eu tossir, vai ficar também na máscara. Então, a gente precisa utilizar por isso, para evitar essas doenças. Na página 90 e na página 91, tem outras doenças que são causadoras de outras bactérias causadoras de doenças transmitidas pelo ar. Então, vamos ver aí. Nós temos a rubéola, o resfriado ou gripe, o sarampo que já foi fapado, a varicela também, pneumonia, meningite e tuberculose. A meningite, ela praticamente, a gente quase não vê mais se falar muito sobre a meningite. Varicela também não. Tuberculose, bem pouco. Sarampo, está voltando. Tá? Resfriado e gripe, tem. Rubéola também, mais ou menos. Pneumonia, existe muito. São doenças que são transmitidas através do ar e prejudicam muito a saúde das pessoas. Então, vocês vão ter aí, para fazer leituras, né? Da página 86 até a página 91. Tá bom? Pratiquem as leituras, leiam com atenção o texto para vocês responderem. E a página 92 e a página 93, vocês vão fazer aí as atividades relacionadas ao texto. Qualquer dúvida, pergunta para a tia lá no chat. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Se protejam, usem máscara, protejam papai, mamãe, vovô, vovó, de tia, de tia. E, assim que for possível, nós vamos voltar a nos encontrar. E espero que, se a gente voltar, a gente volte com consciência. Cada um utilizando a sua máscara, tendo aí a sua higiene mantida, né? Com o seu álcool gel, lavando bem as mãozinhas e cuidando da saúde. Tá bom? Ó, um beijo para todo mundo. Fique com Deus e até a próxima aula. Até o próximo vídeo. Um beijo.